Pronto? De livros, de filmes, e especialmente o dos jogos também, porque foram os jogos, na verdade, que me introduziram à franquia. E especificamente o Câmera Secreta, que vem depois desse aqui. Mas primeiro, vamos começar então com a Pedra Filosofal. Ela é, obviamente, inspirada no livro, né? Do mesmo nome, e do filme também. Então vocês vão ver diversas semelhanças aí de visuais e tudo mais. Mas vamos começar isso aqui. Eu imagino que vai ser nostalgia pra muita gente que jogou isso aqui no passado. E não deve nem lembrar desse jogo aqui. Eu acho que aqui não tem nada que modificar, Sound Option já tá tudo certo. Ah, que bonitinho, são raiosinhos da cicatriz do Herb. Bom, acho que não tem mais nada a acrescentar. Vamos começar então, galera. Primeiro a gente começa com esse fundo maravilhoso aqui, com essa música sensacional. Vou falar uma coisa pra vocês, galera. A música desse jogo é composta por um cara que fez a música do Skyrim também. A trilha sonora do Skyrim, que é um jogo que todo mundo deve conhecer, eu imagino. E a trilha sonora desse jogo ganhou prêmios, galera. Pra vocês terem uma noção do quão foda é. É um prêmio lá de uma celebração chamada BAFTA, se eu não me engano, que é um evento britânico lá de músicas, de trilha sonora de jogos, enfim. É muito bom, cara. A trilha sonora desse jogo é sensacional. E esse jogo tem uma atmosfera maravilhosa e vocês já vão ver o porquê que eu gosto tanto dessa série de jogos do PS1 do Harry Potter, tá? Bom, vamos começar aqui. Legal que tem os livrinhos aí, né? Tem que criar um save porque nunca se sabe se o PC decide dar a tela azul, né? Pelo menos a gente não perde o progresso. Bom, a história do filme, na verdade, e do livro vai ser narrada por um carinha aí que tá falando de fundo, o narrador, no caso, né? E a história, ela é bem resumida aqui. Eu recomendo vocês assistirem o filme, ou no caso, lerem o livro antes de acompanhar a história, senão vocês vão ficar perdidos. O cara resumo que é uma beleza, o cara fala correndo e não tá nem aí. Mas vamos ver. Harry Potter, o menino que sobreviveu. Bom, aí tá contando basicamente o começo da trama, né? O Harry Potter é um órfão que foi deixado na porta dos seus tios. E aí um dia ele descobre uma carta, ele recebe, na verdade, uma carta, convidando ele pra ir pra escola de bruxaria de Hogwarts. E ele descobre que ele é um bruxo, na verdade. E aí vai começar a se enrolar a história, velho. Ó, vocês veem que eles já resumiram basicamente o primeiro arco do filme em, tipo, 30 segundos, tá ligado? É um arco grande, cheio de detalhes, especialmente com o Hagrid. É muito resumido aqui. Já tá no chapéu seletor, velho. Tá ligado? Então é, mano, é bom vocês já saberem da história. Infelizmente eu não tô com um livro aqui, mas eu tenho a câmera secreta aqui. Na verdade, esse aqui é o segundo livro. O primeiro é a Pedra Filosofal, só que eu não sei onde foi parar. E aí o Harry, ele entra na casa da Grifinória, que no caso é uma das quatro casas de Hogwarts aí. Tem Grifinória, Corvinal, Lufa-Lufa e Sonserina. E ele entrou na Grifinória com seus amiguinhos e agora a gente vai começar a explorar o game, tá? Ó o Albus Namador, que coisa bonita. Uma coisa que vocês vão reparar é que o modelo dos personagens do jogo são muito engraçados, velho. São muito bizarros. Vocês vão ver. Ele tá incentivando a gente a explorar no caso, né? O diretor da escola já recebe o moleque falando que se ele for no terceiro andar ele vai morrer, tá ligado? É muito bom isso aqui, velho. Cara, que nostalgia desse jogo. Vamos falar com ele de novo. Ok, belas palavras, enfim. Então a gente já começa aqui explorando, controlando o Harry no caso. Eu tô jogando com o D-Pad aqui, mas eu recomendo que vocês joguem no analógico, tá? É mais recomendável. Cacete, já vai queimar o pé, Harry? Os controles serão explicados ao longo do jogo. Eu vou fazer a rota normal aqui porque o jogo vai explicar por si só. Vocês veem que já tem várias sessões trancadas aqui da escola. São sessões que vão ser desbloqueadas ao longo do jogo. Aquela porta depois a gente vai. Vamos embora aqui. Cara, olha esse vitral, que coisa linda, velho. Essas, no caso, são as quatro casas de Hogwarts, tá? Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. Então a gente tá no cantinho esquerdo superior ali, que é a Grifinória. Você vê que tem um monte de emblema aqui. Todos os leões aqui é da Grifinória, tá ligado? A Grifinória domina a escola inteira, velho. Se dane todo mundo. Olha lá, o Grifinória aqui, Grifinória lá. Tudo bem, é porque a gente tá na sala, num salão comunal, eu ia falar, nossa, que brisa. Porque a gente tá na sala da Grifinória, então deve ser por isso. Bom, vamos explorar aqui embaixo. Olha a carinha deles, velho. Esses aí são o Fred Weasley, os irmãos do Rony. Basicamente, o que eles falaram é o seguinte, eles revelaram que existem diversos quadros em Hogwarts, no caso, quadros que você conversa e você pode acessar esses quadros, tá? E eles falaram que alguns quadros exigem senhas, e pra você saber essas senhas, você precisa, no caso, trazer feijões de todos os sabores pra eles, que são basicamente os coletáveis, assim, do jogo. Você vê lá que tem feijões amarelos, feijões azuis, feijões verdes e feijões vermelhos. Cada feijão você vai pegar numa sessão diferente do jogo. A primeira sessão a gente só pega feijões amarelos, que vocês vão ver logo menos. E feijões, inclusive feijões de todos os sabores, são essas coisinhas aqui que eu tô mostrando pra vocês, olha só. Coisa linda, velho. Tem sabor de cera de ouvido, tem sabor de chocolate, tem sabor de vômito, é uma coisa maravilhosa, velho. Mas, logo menos a gente vai pegar o restante aqui. Vamos buscar o salão da Grifinória aqui. Caput Draconis! Caput Draconis. Aqui é basicamente o nosso safe point geral, assim, de todos os alunos da Grifinória, então, enfim. Vamos... Vamos ver o que que tem aqui. Tem uma mina aqui. Quando você beber uma roda, poção roda, ele repelhe tudo o que você tem. É maravilhoso, não é? É, e você tá muito bonita, filho. Tá mais quadrada do que um personagem de Minecraft. É... Os personagens aqui vão dar diversas dicas sobre o jogo em si, tá? Olha lá. É... A menina, ela falou da poção, que se você achar e tomar, você recupera toda a vida. E os sapos de chocolate também. Que, inclusive... Infelizmente, eu não posso mostrar pra vocês o que eu comi, mas eles vêm nesta embalagem aqui, originalmente, no Harry Potter. Isso tudo eu consegui pegar quando eu fui viajar lá pra... Pro... Pro... Pro beco diagonal lá de Hogwarts. Eu tive esse prazer na minha vida e eu comprei a porra toda lá. Desculpa, velho. É, mano... Não tem como, velho. É muita tentação, mano. Aqui tem umas notas que não tem... Não tem nada com nada, porque isso aqui você não vai usar, praticamente. O Profeta de Ares, esse aqui é o jornal. É, ele tá dando mais uma profundidade na história, né? Tá falando que o banco dos bruxos, o branco de Gringotts, ele foi roubado. E que alguma coisa foi roubada, no caso, vocês vão descobrir logo menos. Se bem que, como eu falei pra vocês assistirem o filme ou lerem o livro antes de verem isso aqui, vocês já sabem que o que foi roubado foi a Câmera Secreta. Câmera Secreta, nossa! A Pedra Filosofal, velho. Tô vendo esse livro aqui, eu já tô bugando, velho. Esse livrinho aqui, eu vou revelar pra vocês depois o que teremos aqui, que é uma parada bem bacana. Mas sim, o que foi roubado de lá foi a Pedra Filosofal. E isso a gente vai descobrir o que é depois, tá? Vamos continuar aqui, porque aqui basicamente não tem nada. Só uns tutoriais, o Profeta Diário. Ah, detalhe, tá? Lembra que o Dumbledore, ele explorou a gente... Ele explorou? Ele incentivou a gente pra explorar o castelo? Então, existem algumas peças, assim, do castelo. No caso, esses armários de livros aqui. Se você vê que vocês não conseguem subir em cima deles, por exemplo... Vou num outro armário aqui pra vocês verem. Normalmente, eles são mais grossos. Tipo, você consegue pegar e subir neles aqui, ó. Normalmente. Se vocês veem uns fininhos, significa que é uma passagem secreta e vocês podem acessar. E esse jogo, ele contém diversas passagens secretas, vários segredos. E é bem bacana você explorar o castelo. Inclusive, aqui, ó. A gente já tem, pra mim, o melhor coletável de todos os jogos. No caso de Harry Potter. Que são os cromos, né? Ou, como você preferir, as figurinhas aí de bruxos e magos famosos. Vamos pegar aqui a primeira. Inclusive, é isso que eu queria mostrar pra vocês também, velho. As figurinhas que são mostradas nos filmes são... Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Inclusive, ele já até fala a figurinha. Cara, olha que coisa maravilhosa, velho. São essas figurinhas aqui, mano. Olha que coisa sensacional, velho. Você pode até ver que é a mesma coisa aqui, ó. E aí, cada figurinha que você pega, ele dá uma descrição sobre o bruxo que tá nela. Então, no caso, ele tá dando uma descrição sobre o Merlin. O Merlin eu não tenho aqui. Eu tenho... deixa eu ver quem que eu tenho. Sim, isso aqui também você pega dentro dos sapos de chocolate lá do... Da onde que eu fui. Eu tenho um que vai aparecer no jogo. Que, inclusive, é esse aqui, ó. O Reign Wist of Woodcroft. Ele vai aparecer no jogo, porque a gente vai pegar ele logo menos. Tem a Alga Lufa-Lufa. Tem o próprio Dumbledore aqui também, ó. Cara, essas figurinhas eu acho lindas. Tem a descrição do bruxo aqui atrás também. Eu acho maravilhosas, velho. Maravilhosas, maravilhosas, velho. E é uma coisa muito satisfatória. Inclusive, eu gosto muito... Sei lá, velho. É satisfatório você pegar esses bagulhos. Meu cabelo até bagunçou aqui, ó. Coisa bonita. Pronto. Bom, feito isso, vamos continuar então. Por que tem coisa da Grifinor aqui dentro também, na passagem secreta, velho? E esses são os coletáveis que eu considero principais do jogo. Então, existem 17 ao longo do jogo inteiro. E a gente vai fazer isso e vai pegando tudo. Que não é uma coisa muito difícil de você achar, não. Ó, já vi um fantasma já aqui, velho. Pottergast, maluco. As velas voando. Isso aqui é normal em Hogwarts, tá? Ah, já tem coisa da Sonserina aqui, ó. Queima isso aqui. Ó, a gente já encontra com o nosso melhor amigo, o Ronny Weasley, que tem a melhor carinha desse jogo inteiro, quase. Olha isso. A cara toda amassada, velho. Na moral, mano. Esse jogo é muito clássico, velho. Esse jogo, obviamente, ele tem muitas limitações gráficas. Vocês estão vendo aí que os gráficos são bem... Em questão dos modelos dos personagens, são bem... Antigueiras, né? Bem quadrados. Olha o Draco Malfoy. Olha a cara desse desgraçado. E você faz bem para me mostrar respeito. Enquanto aquele uau de sua... Quanto preocupante de você deixar ela escondendo. É, basicamente, ele pegou a minha coruja e prendeu, velho, esse desgraçado aí. E ainda falou que a gente não tem mãe, velho. Meio que vontade de derrubar esse maluco daqui, velho. Dava pra puxar o pé dele fácil aqui, tá ligado? Mas infelizmente não dá pra fazer isso. Bom, vamos continuar porque agora a gente vai passar pelo trecho de tutorial do jogo. É, ele é um nojento, né? Isso aí. Vamos ficar juntos. Ó, o Rony, ele vai ensinar pra gente aí os controles básicos do jogo. Ah, uma outra coisa que vocês vão reparar também. Eu não reparei nisso quando eu era criança. Mas o Harry, nesse jogo, ele não fala absolutamente nada com os outros. Ele fica calado. Até em momentos que ele deveria falar alguma coisa, ele não interage. Ele fica assim, ó. Cadê a carinha dele? Ele fica assim, ó. Mano, ele não interage, velho. Ele fica quieto, mano. Isso vai causar diversos diálogos engraçados aqui no jogo. Vocês vão ver que esse jogo tem muita coisa engraçada, muita coisa que virou meme depois. E com razão, velho. Olha esse quadro, mano. Esse quadro parece o Draco Malfoy gordo, velho, depois da ceia de Natal. Aqui ele tá ensinando a gente a pular, tá? Esse jogo, ele não tem um botão de pulo, tá? É só você correr na plataforma aqui, ó. Que ele vai pular automaticamente. E a gente tem que pegar essas penas aí, obviamente. É, ele dá dois passos e volta, tá ligado? Obrigado. Valeu pela ajuda, Rony. Muito, muito legal da sua parte, ajudar com a minha coruja aqui. Desgraçado do caramba. Bom, eu gosto muito dos controles porque é algo que dá pra você controlar. Tipo, ó, por exemplo, se eu não quero pular longe, eu posso pular e puxar pra trás no analógico. Posso pular só um pouquinho. Ou eu posso pular lá do outro lado, tipo... É uma coisa que dá pra você controlar e é bem bacana. É algo que funciona, sabe? É algo bem funcional, velho. Então você pega todas as penas, já libera a próxima porta, tá? O objetivo principal dessa primeira sessão é essa aqui. Pra mostrar que a gente tá aprendendo. Ó o Nick quase sem cabeça. Ele parece meu tio, velho. Igualzinho meu tio. Ok, tem que subir ali pra cima. Ó. Quero que vocês prestem atenção na música que vai tocar nesse trecho, velho. Eu vou até ficar quieto. Mano, olha que coisa mais maravilhosa, velho. A gente usa o triângulo aqui pra olhar em volta. Meu, olha o naipe dessa música. Olha que coisa mais linda, velho. Onde é esse Capitão Gancho aqui? Bom, esse aqui foi só uma pitada, assim, da trilha sonora sensacional que vocês vão ver. E uma coisa que eu falo pra vocês, galera, é... Os dois jogos de PS1 especificamente, eles podem não ter lá os melhores gráficos do mundo. Eles realmente não têm. Mas, cara, na questão de atmosfera, velho, esse jogo acerta disparado, na minha opinião, velho. A atmosfera desse jogo é muito bacana, velho. Especialmente quando você tá nas florestas ou quando você tá na parte superior do castelo, mano. É uma coisa que vocês vão ver, velho. É lindo de se ver, mano. Lindo de se ver. E a música só ajuda a aumentar mais ainda essa sensação. Foi por isso que eu comecei a gostar de Harry Potter, por conta desses jogos. E especificamente por conta da atmosfera. Eu fiquei, cara... Será que os filmes são assim também? Realmente são, velho. Os filmes te fazem sentir lá também. É muito legal, velho. É muito legal. Bom, aqui já tem umas... O que é isso aqui, velho? Caracol, mano. Caracol gigante, velho. Bom, aqui a gente vai aprender o básico aqui de ataque. A partir desse ponto a gente pode atacar. Antes disso a gente não consegue. Se na varinha dava uns peidinhos. Depois eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Você aperta o R1 pra mirar aqui nos inimigos. Você pode trocar de mira. Mirou neles. A parte X. A parte X de novo. Maravilha. E se você quiser aumentar, no caso, a sua magia. Tacar uma magia mais forte. Você segura o X. Você vai carregar uma dama ferrada. Que no caso é o Flipendo. E aí você solta. E já era, mano. Tá lá. É, e eu fiz bosta, né? Ainda bem que dá pra mostrar aqui que o sapo recupera a vida. Sim, sua vida é mostrada ali em cima no raiozinho da cicatriz do Herbie, tá? Pode ser. Você pode usar seus botões L2 e R2 para rotar a câmera. Tá bom. Ok. Vou rodar aqui. L2 e R2 rotaciona a câmera. Beleza. Maravilha. Será que tem mais alguma coisa pra prender aqui que eu não lembro? Os quadros são muito engraçados. Eu imagino que sejam os desenvolvedores do jogo, até porque aparecem nos créditos, né? Os caras realmente se divertiram aqui, né? Apenas o botão triângulo para ver as suas circunstâncias. Você pode também castar um Flippendo Knockback Gems. Ah, tá bom. Eu achei que o jogo ia dar a mesma informação novamente, ó. Dá pra você escorregar aqui, ó. Muito legal isso também. E aí, meu tio, beleza? Ah, ele tá falando sobre os objetos que você também tem que atacar. Sempre que aparece essa luz em cima de objetos, quer dizer que você pode e deve atacá-los. Então, a gente vai fazer exatamente esse agora. Ok, pode deixar, meu querido. Ó, a música voltando. Essa música é sensacional, velho. A música dá uma nostalgia. Ó o Jack Black, velho! Caralho, mano, ó o Jack Black, velho. O Jack Black tá com a minha barba, mano, ó. Igualzinho. Dá pra fazer até a mesma cara aqui, ó. Cadê o cabelinho assim de lá, assim, ó. A mesma cara, velho. Tem um quadro meu no jogo. Bom, vamos empurrar então, ó. Você vem, empurra a plataforma. Ah, detalhe. Vocês repararam que tem um número que sobe sempre que você faz alguma coisa, ó. De 15 foi pra 20. Esses aí são os pontos da nossa casa, Grifinória. Sempre que a gente faz algo bacana, tipo, derrotar inimigos ou fazer algum objetivo secundário. Tipo, aqui, ó. Matar o ratão. A gente recebe pontos e a gente pode ter a chance de ter a vitória aí da Taça das Casas, no caso. Que é um evento anual que tem na escola de Hogwarts. Taça das Casas, é isso? Acho que é isso, né? Me fugiu o nome agora, exato. Oxi! O Harry. É pra lá, filho. Ah, tá. Obrigado. Ó, algumas coisas você também pode atacar e não são exatamente indicadas, no caso. São segredos do jogo. E basicamente é isso. Quando você tem bastante pontos, você pode ganhar e vencer a Taça das Casas e é isso aí, mano. Também que isso não tem muita interferência, mas enfim. É o Sirius Black. É, tá. Vambora. Nossa Senhora, velho. Esse aqui é o Puma, velho. Vambora. Vou continuar indo aqui, senão eu vou ficar explorando os quadros e vai passar uma hora de jogo. O legal desse jogo é você explorar o castelo em si, cara. Tem muita coisa pra explorar e muita coisa bacana ainda por cima. Então, vamos fazer isso. Ó, ó, ó. Ó o vilão aí do jogo, mano. Sabe a importância que ele tem nesse jogo? Nenhuma, velho. Só no final, cara. Ele aparece aqui, ele aparece acho que uma vez depois e no final do jogo. Só. Não fala nada. Só pra fazer mistério mesmo. Ok. É, ó, ele tá falando que o bloco maior, você precisa carregar a magia pra empurrar. Beleza. Sempre que eu era mais novo, eu queria pular ali em cima, onde aparece aquele filhote de Cruz Credo, que no caso é o Voldemort, ou aquele que não deve ser nomeado. Eu queria pular ali, mas não pode. Você não pode. Caminha pra cá. Bom, antes de empurrar o bloco, vem e faz isso aqui. E aí você pula pra cá, tá? Você vai salvar um pouquinho de tempo aí, porque senão você vai ter que empurrar o bloco de volta. Só pegar esse sapinho, ganhar uns pontinhos da casa aqui. Eu vou atirar daqui de cima, porque eu sou doido. Sou madeira de lá em doido, ó. Mais uma. Sim, a magia vai longe. A magia vai longe, olha lá. Quando tá no limite, já não... E sim, o Harry, ele dá uns pulos absurdos aqui. Diferente da versão de PS2, que o bicho não pula um degrau pra baixo dele. Quem já jogou já sabe, velho. Na versão de PS2, mano, você tenta pular de uma altura, de um degrau, ele pega e se pendura. Ele não pula sozinho. Aqui ele é porra louca, velho. Onde você quer que ele vá, ele vai. O Neville Longbottom, velho. Olha a cara dessa desgraça, velho. É, ele tá falando que ele tá preso aí. A gente vai ajudá-lo aqui, ó. Só você tacar magia nos livros aqui, ó. Tacar o livrinho aí. Beleza, facinho. Aí ele vai achar... Por que ele não fez isso antes, velho? O livro está aqui em algum lugar. Tá, eu encontrei. Ok, bem fácil. Uma bibliotecazinha marota aqui, cheia dos livros. Eu queria todos esses livros, ó. Ia ler, ia maratonar esses livros aí. Ia ler tudo em uma semana, velho. Olha a grossura disso aqui, velho. Acho que Game of Thrones não dá um livro desse aqui nem a pau, velho. Meu Deus do céu. Mas vamos continuar aqui. Acho que agora a gente já chega na parte final do tutorial. Pelo menos desse tutorial, né? Porque tem mais. Olha a Ed Beiges lá, nossa coruja. Cada aluno de Hogwarts tem um mascote. O nosso é uma coruja chamada Ed Beiges. É a coruja mais linda do mundo, velho. Vamos vir aqui, então. Pode deixar, eu sei. Tá legal que tem uns pomos de ouro aqui, né? Depois eu vou mostrar o pomo de ouro pra vocês lá quando a gente estiver no desafio de quadribol. Oh, coisa bonita. Ela está livre. Como que ela está livre se na verdade ela... Pera aí, pera aí, pera aí. Ela não estava presa aqui? Tá bom, eu vou fingir que eu entendi isso aqui. Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na verdade. Não que eu me lembre, pelo menos. Não perdeu o sapo dele. Bom, vamos continuar, então. Você vê que o Harry não interage, como eu falei pra vocês. É muito esquisito, velho. Você vê o Harry quieto, só assim. É engraçado pra caralho, velho. O Harry já era o faxineiro da casa dos tios dele. Não custa nada, né? Ó, já tem os feijões ali na frente. Bom, basicamente nesse mundo, o que acontece é o seguinte. As vassouras são usadas pra voar. Como é na mitologia das bruxas no geral, assim, tá ligado? As bruxas normalmente usam as vassouras pra sair voando lá. E lá vamos nós, tá ligado? E aqui não é diferente, velho. Só que aqui tem um jogo que é tipo futebol, basquete. Que seria basicamente o esporte dos bruxos, que é o quadribol, velho. Que é muito legal. Eles voam numa vassoura e tentam pegar coisa e fazer gol. É legal pra caralho, velho. E aqui a gente vai aprender a jogar, porque a gente vai fazer isso no jogo. A Madame Hook é a nossa treinadora? Rush, sei lá. Atendi. Atendi isso aqui, atendi. Atendi. Já comecei bem pra caramba aqui. Bom, vamos voar aqui. Eu já acho que eu não vou pegar os primeiros. Legal. Tchau. Será que dá pra pegar? Não, não vou pegar. O primeiro eu já errei. Parabéns. Opa, será que dá? Será que dá? Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Não dá. Bem feito. Cinco pontos para Gryffindor. É, cinco pontos. É, basicamente o objetivo é você passar nos anéis. É Superman 64 na veia, tá ligado? Pronto, Potter? Na minha vassoura, então. Três, dois, um. Vamos, fia. Bora. Tá, beleza. Agora a gente vai. Não lembro se eu jogava com o controle invertido ou com o controle assim, mas dá pra você inverter os controles se você quiser, tá? Algumas pessoas vai ser mais confortável inverter. Aqui eu acho que a gente consegue tudo. Porque na verdade eu tinha feito a besteira de esquecer de subir no último treinamento. O bom é que aqui a gente vai ganhar mais pontos. E sim, basicamente o objetivo no quadribol é você vai ter que fazer exatamente a mesma coisa que você está fazendo aqui, então. Treinamento não é à toa, não. Vai ter que pegar o pomo de ouro. Oxe, atendi. Vai, caceta. Nossa senhora, que vassoura devagar. Beleza. Passamos, 100%. Obrigado, Pottender. Eu vou te dar 10 pontos de casa para essa performance boa. Obrigado, fia. Preciso para um desafio mais difícil? Há pontos de casa bonitos para um score perfeito. Como antes, voa através de cada uma das caixas mágicas. Concentra-se agora. Pode deixar. No meu whistle. 3, 2, 1. Vambora. Tá, agora tem 40, viado. Pelo menos eles estão mais próximos um do outro. Esses 40 eu acho que eu nunca consegui passar de tudo. Porque tem uma parte, tipo essa aqui, que trola pra cacete. E você tem que ser muito rápido. É, calma, fio. Eu não vou te atropelar com a minha vassoura, não, velho. Você acha que eu sou o que, mano? Você acha que eu sou o Gabriel, velho? Ficar batendo com a vassoura? Ai! Se eu conseguir pelo menos até 10, faltando, eu consigo uma pontuação legal. Isso, assim mesmo. Vocês veem que eu vou bem demais, né, gente? Eu sou o melhor jogador de quadribol do mundo dos bruxos. É, foi bom. Foi bom. É, bom, bom ponto. Agora vaza. Basicamente essa foi a aula de quadribol, a única que a gente vai fazer ao longo do jogo. A Madame Hook só aparece aqui em outro momento, durante o jogo mesmo. Oi, Harry. Ai, Mione, coisa bonita. Nossa. O Rony já introduz ela falando um monte de merda. Ela é mais ameaçada, não é? O que é que eu achei? Os dois se xingando pra porra e eu só olhando, velho. Não dei nem muito prazer pra gente conhecer nada. Foda-se. Bom. Olha lá. Aí agora a gente vai entrar na aula, na próxima aula, no caso, né? Ó, esses aqui são os feijões de todos os sabores. Inclusive, é... Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, ó. Sempre que a gente pegar... Quantos feijões tem aqui? Sempre que a gente atingir uma cota, uma dessas quatro cotas aqui, eu vou pegar um desses feijões aqui, de todos os sabores. No caso, eu vou pegar, tipo, vai... Um não, vai. Eu vou pegar cinco feijões e a gente vai ver do que que eu pego aqui. E eu posso pegar de poeira até vômito, cera de ouvido e caramelo, velho. Então, eu posso pegar uns bizarros, mas a gente vai fazer essa brincadeira aqui pra deixar as coisas interessantes. Bom. Vou salvar aqui nesses livros. Eu salvo o jogo, obviamente, tá? E vocês vão reparar que a porcentagem já vai estar um pouquinho maior do que vocês imaginam, ó. Já estamos com 12% do jogo, velho. 12. É muito porcentagem, velho. Enfim, é... Bom, aqui eu vou tentar ir aqui por trás, porque eu quero esses feijões. Quero pegar esses feijões antes de entrar na aula. Se eu vir um pouquinho mais pra cá, ó... Já ativa a cutscene, ó. Esqueceu o livro de feitiço. Cabaço. Cabaço. Parabéns, Oney, parabéns. Bom, as aulas vão ser de várias interessantes, porque isso aqui vai ter uma mecança. Mecânica totalmente diferente, tá? Oxi! Ah, tem a corrida até a aula. Eu não lembrava que tinha isso no primeiro. Achei que só tinha no outro. Bom, esse aluno aleatório, eu não sei o que ele tá fazendo parado nesse corredor aqui, nessa iluminação toda. É... Basicamente, ele falou que você precisa correr até a aula, tá? Então, você passando disso aqui, vai ter um timer. E você tem que chegar na aula a tempo. É... Se você chegar a tempo... Bacana, você chegou a tempo. Se você chegar atrasado, você perde pontos, tá? Os pontos lá da taça das casas. Então, você não pode chegar atrasado. Mas é bem fácil. Pelo menos esse aqui é bem fácil. Não é... Nada trabalhoso, assim. Você vem nas mesas que aparecem, ó. Um desafiozinho de plataforma bem bacana. No segundo jogo, na câmera secreta, tem alguns records que você tem que quebrar. Aí fica um pouco mais interessante. Mas aqui... É só chegar. Bem-vindo ao Charms, classe. Você está apenas no tempo. Bem-vindo, Lundin. Eu sou o professor Flitwick. E hoje você vai aprender o espeito Wingardium Leviosa. Wingardium Lev... É Leviosa. Não Leviosa. Complete cada sequência três vezes para aprender o espeito. Wingardium Leviosa. Bom... Para vocês aprenderem o feitiço, vai ser isso aí que vocês estão vendo na tela, ó. A luz vai em cada botão. Você tem que apertar de acordo com a combinação que a luz pega aqui, ó. Excelente. Perfeito. Você acertou a combinação três vezes seguidas, você aprendeu. E aí vai ficar um pouco mais difícil depois, ó. Já viu? Mas isso aqui não é difícil. Isso aqui é ridiculamente fácil. Excelente. Beleza. Perfeito. Bem-vindo. Você tem aprendido o Wingardium Leviosa. Obrigado, obrigado. Eu sei que eu sou um gênio. Eu sei que eu sou um prodígio. Eu preciso ver o espeito Wingardium Leviosa colocado em prática. Ok. Vamos embora, então, filho. O que é legal é que ele está montado em uns livros, mano? Bom, aqui a gente vai treinar um feitiço em si, tá? Ah, ele está falando aqui, ó. Sabe aquela luz que aparece quando você tem que atacar o inimigo? O Wingardium Leviosa, que é o feitiço de levitação de objetos e coisas, pessoas, enfim. Vai ser o mesmo esquema, só que, na verdade, vai aparecer uma luz amarela em cima dos objetos que você pode levitar. Pressa o botão triângulo para liberar o objeto. O mais legal é você ver o pessoal treinando aqui, ó. O Rony treinando com a boletazinha. Não acredito que o Malfoy levou a sua luz. Nós deveríamos usar o espeito para ensinar-lhe uma leitura. Eu não posso esperar para levitar objetos. Tá bom, filho, tá bom. Vamos ouvir você, tem pra falar o quê? Tá bom, tá bom. Bom, nosso objetivo é só levitar isso aqui. Então, você vem perto, aperta o X. Até que eu acredito aqui. Aperta o X, todos os objetos, basicamente, que você vai interagir com o mundo, você vai apertar o X. Você vem aqui, levita com o X. Quando você colocar na marca que o negócio deve ser colocado, você vê que ele vai ficar preso, ó. Não é só você apertar o triângulo, ó. Vou deixar aqui em cima e vou dropar, ó. Já era. Perfeito. Já temos 85 pontos maravilhosos. Eu acho que, inclusive, agora vai para o primeiro negócio da Taça das Casas, né? É agora? Ou é depois? Não, é depois, é depois. A gente vai receber uma cartinha primeiro, mano. Uma cartinha bonita. Esse aí que tá mandando a carta é o Hagrid, que foi o meio gigante que deixou o Harry na casa dos tios dele, no caso. Eles têm uma amizade muito forte nos livros e nos filmes. Aqui o Hagrid é um filho da puta e vocês vão entender o porquê. Bom, eu vou salvar de novo aqui, só pelo roer. Mas, basicamente, acho que o básico, assim, do game é isso, tá ligado? Mas vai ter muito mais coisa daqui pra frente que a gente vai aprender, novos feitiços, enfim. Vai ser bem legal, cara. Muitos segredos que a gente vai descobrir também. Eu vou voltar porque eu quero fazer uma coisa aqui pra mostrar pra vocês uma coisa, por exemplo. Vocês lembram dessa parte aqui do jogo? Pois é, ó. Tá vendo essa vela aqui, ó? Agora você pode levitar a vela. Você vem aqui, ó, pega a vela, coloca aqui. Pronto. Vai ganhar uns pontinhos de graça, tá ligado? Pra colocar a vela na mesa. Se fosse fácil, assim, ganhar ponto, velho. Nossa, mano, na escola eu ia ser o veterano, velho. Ia pegar lixo do chão e jogar pra ganhar ponto de graça lá. O que que tem aqui, inclusive? Ah, tem Grift Floor. Vamos dar uma explorada aqui. Vamos dar uma exploradinha nessa parte que é bem legal, velho. Tem umas coisinhas pra se ver aqui. Eu acho, né? Great Fire. É, isso mesmo, ó. Essa parte é bem bacana, ó. É uma das partes mais exploráveis, assim, do castelo. Então vamos entrar aqui primeiro. Legal que saem umas mosquinhas aqui, ó. Mais um cromo, velho. Mais um cromo. Mais um cromo. Vamos pegar primeiro isso aqui. Esse aqui é o que? O Salazar Sonserina? Deixa eu ver se eu tenho ele. Eu tenho! Eu tenho o Salazar Sonserina. Ok, folha média. Deixa eu aparecer aqui. Deixa eu comparar pra ver se é igual aqui, porque eu não lembro, cara. A gente compara juntos. Vai ser legal isso. Nossa, não tem nada a ver. Olha esse Salazar Sonserina. E olha esse aqui, ó. Deixa eu deixar certinho pra vocês verem. Olha esse Salazar Sonserina, mano. Idêntico, mano. Idêntico, cara. Mas é o mesmo. É o Salazar Sonserina. Ok. Mais um quadro pra coleção. É legal que nos outros jogos, no caso, os jogos de PS2 e de PC, são muito mais cromos. Aqui tem 17. E os outros é cento e poucos, velho. Coisa pra caramba. Uma delícia, velho. E dá pra você trocar também com outros alunos. É bem legal, velho. Mas aqui, como é PS1, né? Você tem que entender as limitações. Eu acho que o Peeves está trabalhando. Eu espero que eu nunca encontre um. Esse maldito Peeves do caramba aí, velho. Bom, o Peeves é um fantasma. Eu esqueci... Se alguém me lembrar da tradução dele... A tradução do nome dele aqui no Brasil me lembra. Que é um fantasma que... Ele não aparece nos filmes, mas ele aparece nos livros, cara. É per... Peeves? Qual que é a tradução do Peeves mesmo, cara? Me fugiu o nome dele. Mas enfim, é um fantasma filho da puta que apronta todas em Hogwarts, velho. Inclusive, ele é muito amigo do Fred e do George, porque todo mundo apronta. Olha isso. Olha o naipe dessas armaduras, velho. Tomar uma machadada dessa na cabeça, velho, você perde a sua cabeça, viado. Eu ia falar Perebas, mas Perebas é o rato do Rony. É outro nome. Mas é alguma coisa com P também. Olha lá, ó. Uma machadada pra ficar esperto, viado. Eu esqueci o nome do Peeves, velho. Ah, não. É mais fácil ir por aqui, né? Vai, vai, vai! Beleza, peguei tudo. Agora é só voltar por aqui mesmo. Inclusive, a gente já viu até uma passagem secreta aqui do lado. Dá pra gente pegar e entrar também. Mais borboletas voando. Opa, aqui tem desafio, hein? Quando carrega assim, porque tem algum desafio interessante. Puta, que pariu. Puta, que pariu. Por que você tem uma loja dentro do... Por que você tem uma loja dentro da porra do armário de livro, velho? Enfim, o objetivo aqui, ó. É vocês mirarem e atacarem os objetos que os alunos da Sonserina sacanearam aqui, ó. Só que vocês estourarem tudo, bem fácil. Caldeirão. Caldeirão. Não, não quero mais isso. Eu quero sapo, velho. Cadê o sapão, mano? Aê! Mais um. Bom, fechou. Essas barilhinhas... É, essas partes do jogo são bizarras, velho. Mas enfim. Qual que a gente pegou agora? Cornelius Agrippa. Não, esse eu não tenho, não. É legal porque você vê a importância de cada mago aqui, no caso, né? Minha cachorra acabou de invadir meu quarto. Da hora, velho. Cornelius Agrippa. 1486 até 1535. Celebrated wizard. Imprisonado por muggles por suas escritas. Ele foi aprisionado por trouxas por conta das suas escritas. Interessante. Carta do Yo-Yo, só que bugada. Tipo isso, tipo isso. Tem mais uma parte pra se explorar. Na verdade, duas, né? Porque isso aqui... Ah, não. Achei que era um armário secreto aqui. Olha que legal, velho. Mano, os sons assim, velho. A ambientação, o eco do castelo. O castelo, ele é meio isolado, mas você se sente dentro do castelo, tá ligado? Isso é bem bacana, mano. Ó, aqui só tem umas armaduras mesmo e um livro pra você salvar. Por que tem um livro do lado de um livro, velho? É muito livro, viado. Beleza. Inclusive, vocês vão ver que vai sobrar feijões, tá? Eu não preciso pegar todos os feijões, não, porque vai sobrar feijão depois. Tanto feijão amarelo que eu vou achar, mano. Vamos continuar aqui. Interess hall. Legal, isso aqui já é um atalho pra entrada. Inclusive, vai ter boss, velho. Vai ter boss, vai ter boss, mano. Vai ter bosszinho, mano. Vai ter chefe, mano. Vamos lá, então. Bem, bem, Potter. Nós nos encontramos novamente. Temos uma tour no castelo, não é? Se isso é o que você vai fazer, você não vai passar por mim. Não sei o que você vai fazer, mas não sei o que você vai fazer. Você vai fazer o castelo grande do castelo, não é? Oh, meu Deus. Eu acho que o Potter vai chorar. Ah, inclusive, já abriu... Vocês veem que já abriu uma porta a mais aqui, hein? Essa porta aqui, a gente só vem nela depois que a gente tem a senha do quadro dos feijões amarelos. Vamos aqui no grande salão, porque no grande salão é bem legal, velho. É bem parecido com o filme e o livro, no caso. É onde acontece a batalha final de Hogwarts, no último livro da franquia. É aqui no grande salão. No filme é diferente, mas aqui acontece aqui dentro. No salão todo destruído, todo fudido, todo arregaçado. Esse aqui é basicamente o centro de todos os alunos de Hogwarts. E eu vou falar pra vocês, pra ter um lugar onde todos os alunos se juntam, do castelo... É bem pequena essa porra, né, velho? Não tem nem cadeira, mano. Mas enfim, eu tô enchendo o saco. Obviamente, limitações, né? Tem um céu estrelado ali em cima. Ali é a cadeira do diretor. Enfim, coisa bem pequena. Bem pequena, bem, 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 bem pequena. Esse jogo aqui é sensacional demais, né? Ah, aqui a gente vai sacanear agora, porque a gente vem... Usa o Vingardium Leviosa aqui. E usa também o Vingardium Leviosa aqui. Olha que coisa bonita que vai acontecer. Explica isso, ó. Explica isso que vai acontecer. Deixa eu passar o loading primeiro. Mano, a gente só colocou duas ampulhetas no bagulho. Olha isso. Caralho! Time para uma leitura, Potter. Deixe-me ensinar a você sobre o Vingardium Crackers. Você não vai precisar ir nesse castelo até que eu tenha revista. Nossa! Ah lá, começou o primeiro boss. Mano, a melhor coisa é a foto dele lá embaixo, velho. Que é a foto do Malfoy do filme mesmo, cara. Olha a fotinho daquela porra, velho. Ó, aqui basicamente você tem que pegar os Vingardium Crackers que ele joga e tacar de volta neles. É bem fácil, ó. Desvia. O bagulho vai cair no chão. Você pega e joga de novo. Fez a mais fácil do mundo. Isso é um morcegão, velho. Isso é um morcegão gigante, velho. O bicho ficou muito puto, velho. Tô uma portada nas costas, velho. Pronto. Primeira fase já foi. Ah, ele vai chamar os lacaios dele. Piroca. Piroca. Calma aí. Agora vai. Pegou. Jesus, esses barulhos, velho. Pegou. Só você esperar um pouquinho. Tem que ter paciência. Ih, tipo, deu. Acho que mais um hit já vem o Goyle aqui, ó. Pera. Pronto. Tá lá, velho. Agora vem o Goyle. Goyle, entra aqui. Agora vamos mostrar esse twit quem são os verdes reales. Nossa. Que grossa. Isso é muito bom, velho. Na moral, quando eu falo que esse jogo é bom, a galera não acredita, velho. Eu só mostro essa cena e a galera fala... Ah, tá. Entendi agora. Entendi, porque esse jogo é bom e realmente é muito bom, velho. Vai, filho. Toma um crack na cabeça, velho. Ai, 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 peguei. Boa. Acho que mais dois ele morre. Vamos lá no motre, tá fudido. Não tem ninguém no castelo, tá ligado? Pronto, morreu. Blast você, Potter. Na próxima vez você não vai ser tão sorteio. Olha isso, velho. Olha que vilão dos anos 80, velho. Não, essa cena é genial. Não, eu vou até ficar quieto pra vocês verem. Olha isso. Não dá, velho. Não dá. Esse jogo é muito bom, velho. Ai, mano. Bom, pelo menos deu pra gente ter uma noção aí de como funcionam as coisas num castelo e do humor desse jogo. Mas vamos ver aí os pontos aí. Vira e mexe a gente vai ver essas cutscenes que vai mostrar a pontuação de todas as casas, no caso, né? Vai ter Lufa-Lufa, Corvinal, Sonserina e Grifinória. Ravenclaw. Primeiro Corvinal, depois Lufa-Lufa. Puffelpuff. Slytherin. Sonserina não foi nada mal, velho. Mas lógico que... Grifinória. Vem, 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 vem. Grifinória, Grifinória. Vem, vem, vem. Cadê os aplausos? 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 Vamos lá. Slytherin ganhou por sete anos consecutivos, viado. E não se preocupa com Corvinal e Lufa-Lufa porque eles nunca vão ganhar. Nesse jogo eles nunca ganham. Ou é você, ou é Sonserina. O resto meio que se foda. Infelizmente. Ai, essa parte. Coisa maravilhosa, velho. Olha isso. Olha, estamos de lado de fora do castelo. Olha o meio gigante aí. Estas são o castelo de Hogwarts e eu sou o guarda-grupador, por exemplo. Você vai precisar de atender a sua faculdade, professor Sprout na igreja, esperando por você. Não era o guarda-grupador? Eu tenho algo para perguntar. O chute está no guarda-grupador. Bom, esse aí é o meio gigante, o Hagrid, que mandou a carta pra gente. E a gente vai explorar a parte de fora de Hogwarts. Mas primeiro... Ah, tem aula primeiro. Tem aula primeiro. A gente vai fazer... Olha, pior que tranca, tá ligado? Você vai fazer essa aula, seu desgramento. Então vamos, velho. Vamos, seu grosso. Vamos fazer essa aula, velho. Você é obrigado a fazer essa bagaça. Se bem que isso aqui é bem rápido, não tem nem segredo. Ah, e aqui, ó, já tem feijões de cores diferentes, tá? Depois você vai voltar a pegar os amarelos. Fica tranquilo. Na parte de fora são os roxos, aí lá dentro são os amarelos, na parte superior são os vermelhos, nas masmorras são os verdes, velho. Se eu não estou enganado. Pronto, mano. Tá lá, velho. Chegamos a tempo, mano. Ah, tá. Interessante. Interessante, filho. Interessante, legal, bacana. Eu gostei muito da dubladora desse jogo aqui, ó. A dubladora dessa personagem é muito boa. Ó. Dubladora sensacional, velho. Ó. 10 barra 10, cara. 10 barra 10. Tadinha, velho. Até bugou a dubladora, mano. Na verdade, bugou o áudio, né? Bugou o áudio desse trecho, velho. Tá, isso aqui é novo pra mim. Nunca tinha visto bugar o áudio do bagulho. Mas isso aí a gente já acerta. Vamos primeiro passar da aula. Não, ela foi dublada. Ela tem dublado. Só que deve ter bugado aqui, porque, né? O jogo velho, emulador, sabe como é que é, né? O jogo tá com um pouquinho de puncture. Faz parte. Acontece nas melhores famílias. Bom, pelo menos a gente já passou da aula. Bom, vamos esquipar, então. Basicamente, a gente tá aprendendo o feitiço incêndio, no caso. que é um fim disso que a gente incendia a escola inteira, tá ligado? Olha lá. O jogo tá com som, mas essa dublagem deu puncture, velho. Olha lá. Tá, basicamente, o incêndio é o feitiço mais chato de todo o jogo. Vamos primeiro fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui é legal pra caralho. Ó, quando aparecer a luz verde na cabeça dos bichos, você vem e solta... Por que tá aparecendo perfect embaixo? Oxe, viado. É, o objetivo é você acertar a combinação sempre que aparecer em cima da bolinha lá, do círculo. É, você queima a bagaça toda. Eu já entendi que eu tirei imperfect, velho. Mano, a bicha ficou tão impressionada que a gente ficou perfeito, mano. Ó. Até na tela de save. Até na tela de save, velho. Só digo o seguinte pra vocês, ó. A gente vai explorar a parte de fora de Hogwarts depois, mas eu só falo o seguinte pra vocês, ó. Manos, esse jogo é perfeito.